Tudo bem rapaziada? Hoje a gente vai falar de alguns erros comuns que dão ruim com o trinca-ferro e que podem atrapalhar o desenvolvimento do pássaro. Se você vai assistir esse vídeo, eu peço a você que possa deixar o like, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. São muitos erros, são muitas coisas que podem atrapalhar o trinca-ferro. E uma delas, sem dúvida, é a convivência com o ser humano. Isso aí é um dos priores erros dentro do ambiente doméstico. Pássaros que não são pássaros nascidos em cativeiro, sem dúvida, têm uma dificuldade maior. Então, vou falar de algumas coisas que dão errado com o trinca-ferro e que, sem dúvida, vai estragando o pássaro com o tempo. A primeira coisa que eu quero falar para você que dá ruim com o trinca-ferro é você escolher a gaiola errada. Eu vejo muito isso. Trinca-ferro sendo criado em gaiolas erradas. Quando não, puleiração errada. Três puleiros, dois puleiros, puleiros lá em cima e outra aqui embaixo, espécie de triângulo. Isso dá muito ruim com o seu trinca-ferro e você tem que prestar atenção pra caramba nisso pra que você entenda bem que se você escolhe a gaiola errada, você está comprometendo aí até mesmo a saúde do seu pássaro. Deixar de trocar a água do bebedor. Nossa mãe de Deus! Quanto de amigos que eu esqueço, até mesmo o nome de tantos que tem, amigos que deixam a água do bebedor sem trocar. Isso pode dar ruim pro seu trinca-ferro. descuidar da alimentação. Tem passarinheiro que lhe oferece a comida pro trinca-ferro hoje. Daqui três dias ele vai oferecer de novo. Isso aí, sem dúvida, faz com que o seu pássaro, ele não tenha prazer nem mesmo de cantar. Um outro erro comum que eu vejo bastante é não limpar a gaiola. Cara, a gente fala isso direto no canal, que tem que limpar a gaiola, mas pessoas dizem que isso é mais que obrigação, mas elas não fazem. São coisas que dão ruim com o trinca-ferro. Não observar, pessoal, as mudanças, principalmente as mudanças de pena. Tem passarinheiro que ele não sabe o que é uma muda de pena, nunca ouviu, e por mais que você converse com ele, ele não entende. Então ele vai falar pra você, rapaz, ele começou a cair umas peninhas do nada, e de repente eu comecei a puxar ele pra cá, puxar ele pra lá, e ele não para de cair pena, mas também não tá cantando, não. Então são muitas coisas que atrapalham o desenvolvimento de um trinca-ferro, que podem fazer ele não cantar mais, ou até mesmo não ter motivo pra cantar. Um pássaro, quando ele tá triste, um pássaro, quando ele tá chateado com tudo que ele tá vivendo, ele, com certeza, ele vai se recolher. Imagina um passarinheiro que esquece de trocar água do bebedor. Imagina um passarinheiro que esquece de alimentar. Imagina um passarinheiro que esquece de limpar o fundo da gaiola. Imagina um passarinheiro que ir pra um trinca-ferro, um pássaro de 19 centímetros, né, quando não é 20. Um passarinho que ele tem aí 43 gramas do seu peso, vivendo numa gaiola que não é uma gaiola de trinca-ferro, estando numa situação que não é a melhor situação pra ele estar. Sem dúvida, esse pássaro não tem prazer nenhum em cantar. Bom, gente, esse foi meu vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. JH do Pássaro de Fibra. O Orizio Futuro chegou. Paciência é tudo. Coisas que se você fizer, vão dar ruim pro seu trinca-ferro. Paciência é tudo.